Olá, muito boa tarde pra você! Começa agora mais uma edição do NIT Notícias. O Grupo Tiradentes teve o ano de 2021 de retomadas das atividades presenciais e implantação do modelo acadêmico Tiradentes e investimento na modernização tecnológica. E é sobre tudo isso que vamos conversar na nossa entrevista especial de hoje. E para conversar com a gente sobre tudo isso, temos a presença do vice-presidente acadêmico do Grupo Tiradentes, professor Temson José dos Santos. Professor, muito boa tarde, esteja bem-vindo ao NIT Notícias. Boa tarde, prazer estar com vocês aqui. Professor, pra gente começar, o ano de 2021 foi um ano de muitos desafios. E para a implantação de novos modelos acadêmicos, de implantação, de modernização tecnológica, como foram esses desafios para o ano de 2021? Uma premissa inicial que a gente pautou desde sempre foi a segurança das pessoas. Não seria possível fazer nada se os alunos, se os professores, se todos os colaboradores não se sentissem seguros diante de uma pandemia. Então, isso foi um suporte importante, foi uma premissa fundamental para que as outras coisas acontecessem. Feito isso, superado esse importante desafio, tivemos aí, obviamente, o desafio de manter o professor pronto. Pronto significa capacitado, reorientado, apoiado integralmente pelas instituições para ter condições de desenvolver seu trabalho, seja do ponto de vista de domínio, de tecnologias necessárias e, mais do que nunca, mais tecnologias, e seja também por estar preparado para o domínio de metodologias. A gente precisou criar mecanismos para ter os alunos conosco. Obviamente que eles também tiveram e têm seus receios, seus medos. Então, a gente precisou criar formas de dizer, olha, aqui está, estamos prontos para que vocês retornem de maneira adequada e dando a condição de infraestrutura, seja ela física, tecnológica, para que as atividades acadêmicas pudessem dar continuidade. O professor, o ano de 2021 também é marcado pela implantação do modelo acadêmico Tiradentes. O senhor pode falar mais um pouquinho sobre esse documento de gestão acadêmica? Claro. O modelo acadêmico Tiradentes, ele é um modelo de formação de pessoas focadas no próprio aprendiz, focado no estudante. Onde a gente vai valorizar muito, valoriza bastante, o acompanhamento deste aluno desde o ingresso dele. Ou seja, lá no começo, no seu primeiro semestre, a gente já estarta um programa chamado Gestão de Aprendizagem, onde a gente conhece o perfil desse aluno e trata de maneira customizada esse aluno, levando até o final da sua formação lá, coincidido mais tarde, já na sua saída, com a preparação para o mundo do trabalho, com as ações de carreira, com as ações voltadas também para, por que não, para os exames oficiais do governo, enfim. Então, essa trajetória acompanhada de maneira avaliando, dando o apoio, tratando, fazendo as intervenções necessárias para ajudar o aluno na sua progressão. Mas, então, esse é um pilar super, super importante. E um outro pilar, que é igualmente importante, é a preparação permanente do professor. Não há mágica, não há inovação, sem contar com essa peça fundamental que é o professor. Então, o professor foi cuidado desde o princípio para estar em plenas condições, não só de maneira cognitiva, mas de uma forma muito mais abrangente, emocionalmente falando, etc. Preparado realmente para esse novo momento que apareceu. Perfeito, professor. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E o Niche Notícias fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. E o Niche Notícias fica por aqui.